Olá, interrompemos a programação para ouvir o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Acompanhe. Colocados a apreciação do Conselho de Governo hoje à tarde. Pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, houve uma apresentação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, sobre o Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta. Alguns dados. No ano de 2016, foram registrados 62.517 homicídios no nosso país. Esse índice é 30 vezes superior se comparado aos índices médios da União Europeia. O programa é articulado entre a União, Estados e Municípios. E conta também com a parceria dos Ministérios da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cidadania, Economia, Saúde, Educação e Desenvolvimento Regional. A aplicação do projeto piloto será realizada até o mês de novembro em cinco municípios selecionados dentre os 100 de maior índice de criminalidade no Brasil. Ainda dentro do contexto do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, está desenvolvendo um aplicativo denominado QAP-DEPEN, que trata de identificação, controle de presidiários, reconhecimento facial de foragidos, consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão. Com esse aplicativo, o agente de segurança de posse de um celular poderá ter acesso a todos esses dados. Está em fase de inserção de base de dados e até o final do ano estará disponível aos órgãos de segurança pública. O Ministério ativou, no final da semana passada, o Centro Integrado de Inteligência Nacional. Essa estrutura tem o objetivo de ampliar a troca de informações entre as forças policiais e órgãos estratégicos de todo o país para enfrentar o crime organizado. O Centro Nacional terá investimentos em equipamentos, tecnologia, inteligência e capacidade investigativa das forças policiais e será o coordenador da Rede de Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública do país. Já foi inaugurado o Centro Regional no Nordeste, com sede em Fortaleza, que teve um papel extremamente relevante na recente crise de segurança pública naquele estado. Assuntos de Governo, Ministério da Educação. Ontem eu deixei algumas lacunas com relação às informações, então eu quero retomar aqui, talvez vocês tenham consultado o Ministério e obtido algumas delas. Mas vamos retomar para que o todo seja compreendido, inclusive, pela nossa sociedade. O Ministério da Educação informou que o critério utilizado para o bloqueio de dotação orçamentária foi operacional, técnico e isonômico para todas as universidades e institutos, em decorrência da restrição orçamentária imposta a toda a administração pública federal. O bloqueio foi de 30% para todas as instituições. Nesse sentido, cabe esclarecer que do orçamento anual de despesas da educação, que é da ordem de 149 bilhões de reais, 23,6 bilhões são despesas não obrigatórias, dos quais 7,4 bilhões foram contingenciados. O bloqueio decorre da necessidade do governo federal adequar-se ao disposto na lei de responsabilidade fiscal, meta de resultado primário e teto de gastos. O Ministério ressalta que o bloqueio preventivo incide sobre os recursos do segundo semestre para que nenhuma obra ou ação seja conduzida sem que haja previsão real de disponibilidade financeira para que sejam concluídas. Além disso, o bloqueio pode ser revisto pelos Ministérios da Economia e Casa Civil, caso a nova Previdência e outras reformas estruturantes sejam aprovadas e as previsões de melhoria da economia no segundo semestre se confirmem, pois podem afetar as receitas e despesas da União. Cabe ainda destacar que, até o momento, todas as universidades e institutos já tiveram 40% do seu orçamento liberado para empenho. Por fim, o Ministério da Educação estuda aplicar outros critérios qualitativos, como desempenho acadêmico e o impacto dos cursos oferecidos no mercado de trabalho, para definir o repasse de recursos, para definir o repasse de recursos, perdão. O maior objetivo é gerar profissionais capacitados e preparados para a realidade do país. O tema caçadores, atiradores e colecionadores. Com a assinatura do decreto, o presidente Bolsonaro está cumprindo mais um compromisso assumido com a população brasileira. É um esforço do governo para modernizar a legislação, reduzir a burocracia e simplificar regras. Dentre as principais inovações implementadas, destacam-se as seguintes. Aprimoramento dos conceitos de arma de fogo, tanto de uso permitido quanto de uso restrito. Melhor elucidação dos conceitos de residência, inclusive quando se tratar de imóvel rural. Âmbito no qual o cidadão estará livre para a defesa de sua propriedade e de sua família contra agressão injusta, atual e iminente. Fixação da quantidade de munições que poderão ser adquiridas. 500, perdão, 5 mil munições anuais por arma de uso permitido e mil para cada arma de uso restrito. O porte de arma passa a ser vinculado à pessoa, não mais à arma. Bastará a apresentação do porte junto ao certificado de registro de arma de fogo, certificado este válido. Não haverá limitação da quantidade e qualidade daquilo que as instituições de segurança pública podem adquirir. Aumento do prazo de validade do certificado de registro para 10 anos. Todos os documentos relativos à posse e ao porte passarão a ter esse prazo de validade. Regulamentação do direito dos CACs de portar uma arma municiada no trajeto até o local em que realizará suas atividades, de modo a possibilitar a defesa pessoal e do acervo que estejam sendo transportados. Garantia do porte de arma às praças das forças armadas com estabilidade assegurada e garantia das condições do porte aos militares inativos. E ainda, desburocratização do procedimento de importação com abertura do mercado para importação de armas e munições, permitindo a livre iniciativa, estimulando a concorrência, premiando a qualidade e a segurança, bem como a liberdade econômica. Essa medida atinge uma aspiração da maioria dos cidadãos brasileiros que querem segurança, paz e prosperidade. Com relação à agenda do senhor presidente, vocês nos questionaram quanto às próximas viagens em território nacional. Então, amanhã vamos ao Rio de Janeiro, na sexta-feira vamos à Foz do Iguaçu e Curitiba. Com relação à viagem dos Estados Unidos, continuamos ainda em tratativas. Certo, neste momento, não iremos a Nova Iorque, como já reportado por mim no último briefing, e praticamente certo a nossa ida a Dallas. O tempo de permanência em território americano está por ser definido mediante as interlocuções do nosso Ministério das Relações Exteriores com as autoridades e com aquelas pessoas que convidaram o nosso presidente Bolsonaro. Da agenda do nosso presidente, hoje às 9h30, até já de conhecimento dos senhores, esteve aqui o presidente do Senado, o senador Davi Ocolumbre, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, o ministro Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, o senador Fernando Bezerra, que é do MDB de Pernambuco, que é o nosso líder do governo no Senado. Tratário de vários temas, mas basicamente da reestruturação proposto pelo Congresso, proposto pela Câmara, daquela medida provisória que foi elevada pelo presidente à apreciação do Congresso. E eu vou tratar um pouco mais adiante sobre isso. Esteve também o embaixador Clifford Sobel, veio tratar da viagem do presidente aos Estados Unidos, visto que ele também havia já sido um interlocutor importante quando da preparação da viagem à Nova York. O general Santos Cruz foi reportar ao nosso presidente a viagem que fez a São Gabriel da Cachoeira, aliás, uma viagem, segundo ele, muito interessante, onde ele estabeleceu um contato com lideranças indígenas que têm demonstrado vivamente o interesse de estabelecer um contato direto com as autoridades, ultrapassando outras organizações que vêm de a tempo colocando-se como interlocutores, mas que não necessariamente defendem os interesses dos nossos índios. Vamos falar sobre a reestruturação administrativa da Esplanada, que foi uma pergunta de vocês. O senador Fernando Bezerra, relator da proposta, apresentará parecer na comissão mista do Congresso que discute a medida. A votação está programada ainda para esta semana. Depois disso, o texto segue para os plenários da Câmara e do Senado e precisa ser analisado até o dia 3 de junho, quando a norma perde a validade. Os principais pontos discutidos foram os seguintes. Com relação ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com a finalidade de fortalecer as ações do governo e dar mais eficiência à máquina pública, o governo federal pretende desmembrar o Ministério do Desenvolvimento Regional, sendo criados os ministérios da cidade ou das cidades e da integração nacional. Caso o Congresso aprove a autonomia do Banco Central, este perderá o seu status ministerial, de forma que manter-se-á a estrutura inicial com 22 ministérios. Questão do COAF. O governo deixa claro, por intermédio dos ministros Onyx Lorenzoni e Sérgio Moro, além do próprio senador Fernando Bezerra, que é o relator da proposta, o nosso intento da manutenção do referido conselho subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, pela prioridade dada à inteligência no combate ao crime de lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo. Ainda há possibilidade, em verdade, estudos estão ocorrendo no tocante à exclusão da atribuição da Secretaria de Governo no quesito de monitoração das organizações não governamentais. Fim da leitura, eu me coloco à disposição para responder outras perguntas. Tudo bem, Cainé? Tudo bem. Eu estou ouvindo, não sei se o microfone está funcionando. Está desligado, acho. Continue agora com a programação da TV Brasil.